701! 701! 701! 802! 802! 804! 703! 1001! Música 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 No funny business Música 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 Hey Sam, check out our new video game. It's called Guitar Hero. And look what the controller is. to get an extra annoyed for smashing the guitar at the very end of the song? Música No! No! Yeah, I win! E aí O que custa me 80? O que custa? 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 Mas, aqui são os nossos que ajudaram. Mais aqui são os que estão ajudando. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri